Ai meu amor Respeita meu amor Ai meu amor Aosimo conjetine Ai meu amor Saudades lemos Ai meu amor Aosimo conjetine Ai meu amor Respeita meu amor Ai meu amor Aosimo conjetine Ai meu amor Saudades lemos Ai meu amor Aosimo conjetine Ai meu amor Ai meu amor Aosimo conjetine Ai meu amor Saudades lemos Ai meu amor Aosimo conjetine Aosimo conjetine Ai meu amor Aosimo conjetine Ai meu amor Ai meu amor Aosimo conjetine Ai meu amor Aosimo conjetine Aosimo conjetine Saudades lemos Ai meu amor Aosimo conjetine Aosimo conjetine Ai meu amor Ai meu amor Aosimo conjetine